Será que tem que ter um show das casas? Cada vez que surge um Cristo Levo no peito minhas marcas e meus marcos Os tombos que eu levo e as pingas que eu cargo Suego afronta, fecha minha conta Soma as consequência que eu rarco Vírus de água, trombeta de fogo Corpos de lama na pedra e se salva Enquanto as minhas constroem um futuro Olha ao redor e ninguém tá seguro Na era polática eu perduro É o que difere o profeta e o poeta maduro Perdi meu medo da chuva Vendo a luz que gargalha do medo do escuro É culto a tudo que é puro Até vai mover pra não ter que te dizer eu juro O obscuro da mente Surgem os monstros, não durmo, não damos Só operar as mortes, se enfecha ou se esconde Finjo que sente Se não é vigiado igual fazem com a gente Na quarta câmara são 36 Lembro dos céus eram três, eram pretos Supra consciência florando na reis Só observando o ego dos gregos Talhado na cama de sal Quentando meu saldo com o espírito Tiques espacos, olhos pasmados Chuva de raios no seu tom satírico Enguer de todo o império é empírico Sem forma pronta pra achar o que procuro Uma série de perdas Largar o sertão pra vir rato das veredas Contra essa força que mata meu sangue Contra essa farsa que adesta as esquerdas Verdade não torce Garganta só tosse Céus ou cê tosse Céus ou cê tosse Céus ou cê tosse Verdade não torce Craco ou psicose Só quem mede o seu vazio Mede o tamanho da dose Maior que seu naipe, maior que seu hype Sem beat type, tipo ninguém Adidas nem Nike, nem comunista nem rico Coringa, quero ver quem Não é counter strike, não é skunk no pipe É o baque na mente, é o demônio de fraque Piano de cauda celebra agonia Conheço os fetiches dessa tirania Subi levitando pintei meu vidral Por isso a quem diga eu pulei um degrau Arte proibido, é o quadro proibido Sou sétimo sentido inibido legal Fica com a condecoração Quem vem de onde eu vim não faz muita questão Missão, kamikaze não chama de aposta É o anacolita com as cartas expostas Não vá pela malice Secreta é com os forte, universo me grita Calice, nada se move sozinho Nem pode negar a verdade Esse bêbel do cálice, corna que gira Coip visível, matéria e experimento impossível Os férios impostômicos é fora da mesa Com o valor do jogo e descendo de nível É neto no prédio, convoque seu Judas Me sela com um beijo de mato do plano Cruzo desertos, me lavo, me sujo Morre e ressurgo há mais de dez mil anos De todos os níveis, de todos os campos De todas as esferas, de todos os âmbitos Gelo do inverno ao fogo do inferno Com um fio de prata ligado ao seu amago Medifiquei, receptáculo de surto em surto No tabernáculo, um berri do show Primeiro ato, berri da vida Nosso espetáculo Labirinto de espelho, aparelho do governo Do leite materno ao tapa paterno Eu atesto, nessa seu gesto que todo tempo é eterno Verdade não torce Quem fica, quem foge Se é fato ou se forja, arrasta uma corte Verdade não torce Se é fé ou se é sorte Só, só quem naufragou nesse rio Sente o peso da morte Wasabi